Oi pessoal, estamos aqui nessa pracinha próxima à Igreja Sebastião, lugar belo, lugar bom. Quando dei por mim, tava aqui, quando lhe achei, me perdi, quando vi você, me apaixonei, amar a zaya do rei, zaya, zaya, da índia, do rei, porra, mar a zaya do rei, zaya, da índia, do rei, zaya, 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 z